Era para ser só mais um dia comum, este jovem pensava, mas estava errado. Ele nunca imaginou que a espera pelo irmão na escola terminaria em caos. Quando chegou em casa, seu irmão mais velho, o herói de sua infância, era alvo de uma fúria descontrolada. A acusação falsa de uma colega de escola desencadeou a fúria cega de seus pais, que escolheram punir antes de ouvir. E quando a verdade foi revelada, já era tarde demais. Agora, mais velho e preso em uma casa sufocante, ele enfrenta a difícil escolha. Continuar ao lado dos pais que destruíram sua família, ou encontrar liberdade ao lado de seu irmão. Eu quero morar com meu irmão, mas meus pais proibiram. Eu tenho 14 anos, e queria compartilhar essa história há muito tempo. É uma história longa, então tenha paciência. Sei que pode parecer mentira, mas acredite, eu queria que fosse mais que qualquer coisa. Isso destruiu minha família e não me deixam falar sobre isso, pois meus pais querem esquecer o que fizeram. Então, para estar seguro, estou usando o Reddit do irmão de um amigo. Bem, meus pais tinham perdido seus parceiros. Meu pai se separou da mãe da minha irmã mais velha, Lucy, atualmente com 25 anos. Minha mãe perdeu o ex-marido em um acidente de carro e teve que cuidar do meu irmão, atualmente com 23 anos, o que os tornou pais solteiros com a guarda de seus filhos. Os dois se conheceram na praia, e após conversarem e trocarem números, começaram a namorar. Dois anos depois, se casaram. Bem, vamos direto ao ponto. Tudo começou quando eu tinha 8 anos, e meus irmãos tinham 17 e 19. Meu irmão estava no terceiro ano do ensino médio, e minha irmã trabalhava na mercearia perto de casa. Enquanto meus pais e minha irmã trabalhavam, eu ficava com Kirby. Pode parecer estranho, mas os melhores momentos da minha vida foram com quando Kirby ficava comigo. Sei que muitos irmãos mais velhos não se dão bem com os mais novos, mas não era o nosso caso. Eu amava Kirby com todo o coração, e sei que ele me amava também. Ele sempre cuidava de mim, brincava e estudava comigo, e às vezes, levava a bronca por mim. Um dia, todos saíram da escola, e eu esperava o Kirby na frente da minha escola. Nossas escolas eram próximas, então ele sempre vinha me buscar, mas dessa vez foi diferente. Ele não apareceu. Fiquei esperando até às 16 horas, quando minha irmã veio me buscar. Perguntei sobre o meu irmão, mas ela não respondeu, apenas evitou a conversa. Quando chegamos em casa, fiquei surpreso com o som de coisas quebrando e os gritos assustadores dos meus pais. Ao entrarmos, a cena não podia ser pior. Kirby estava caído no chão enquanto meu pai o chutava e jogava pratos nele, e minha mãe gritava palavrões horríveis contra ele. Eu estava tão assustado que não saí do lado da minha irmã, que me levou para o andar de cima e me mandou não sair do quarto até segunda ordem. Fiquei lá ouvindo e chorando. Eu nunca tinha visto minha família assim, e posso dizer agora que ainda tenho medo deles, não importa a minha idade. De repente, ouvi uma sirene. Ao olhar pela janela, vi dois veículos e vários policiais que logo entraram em casa. Pouco depois, ouvi mais gritos e uma voz dizendo, Você está preso. Então vi meu pai e minha mãe sendo levados à força pelos policiais até o veículo. Meus pais gritavam palavras horríveis para o meu irmão, chamando-o de verme miserável que merecia ser morto, e minha mãe sempre concordando. Depois que eles foram colocados no carro, desci. E cara, aquilo foi assustador. Lucy estava chorando no chão com Kirby nos braços. Ele estava completamente ensanguentado e cheio de hematomas. Depois dessa cena, tudo ficou meio turvo. Só me lembro de estar em uma ambulância e no hospital. Parecia um sonho, mas minha irmã discorda e diz que foi um pesadelo. E o pior dia da vida dela. Cerca de três dias depois, meus pais ainda estavam presos por agressão e tentativa de um... Então, minha irmã tirou alguns dias de folga para cuidar de mim. Finalmente, criei coragem e perguntei à minha irmã o que havia acontecido. Lucy, sendo a primeira pessoa a me tratar como uma pessoa, me contou a verdade. Nosso irmão Kirby havia sido acusado de... por uma garota da escola. A garota foi ao diretor, gritando e cheia de hematomas, dizendo que Kirby a havia... Nossos pais e os pais da garota foram chamados à escola e até a polícia se envolveu. Embora Kirby explicasse aos nossos pais que não fez isso, eles não quiseram ouvir e tomaram o partido da garota. Quando a polícia disse que investigaria e faria alguns exames, Kirby e a garota puderam ir para casa. E então, o incidente aconteceu. Agora, meu irmão estava hospitalizado, com risco de ter problemas físicos graves, porque a surra causou muitos danos ao seu corpo. No dia seguinte, a polícia chamou minha irmã à delegacia e ela teve que me levar junto. O que nos revelaram foi, no mínimo, aterrorizante. Aparentemente, Karen, a garota que fez a denúncia... Só uma nota. Karen, se você estiver lendo isso, saiba que você é a pessoa mais desprezível que eu conheço. Espero que você queime no inferno, sua desgraçada. Você destruiu nossas vidas. Sua v... Karen havia feito uma denúncia falsa porque ela e Kirby se odiavam na escola. Depois de outra briga entre os dois, ela se machucou e planejou dizer que ele a agrediu. Mas então a coisa escalou para uma acusação de... Pensando que assim poderia expulsar meu irmão da escola. Mas a v... cometeu um erro e contou para suas amigas durante uma videochamada, rindo da situação. O que ela não esperava é que todas se voltariam contra ela, exceto sua melhor amiga, que realmente sofreu a... quando era pequena e ninguém acreditou até recentemente. A ex-melhor amiga de Karen foi até a delegacia e contou tudo para a polícia. Ela também conseguiu gravar um pouco da conversa depois que Karen confessou. A polícia interrogou Karen e, com medo de ser presa, ela confessou a verdade. Minha irmã achou bom, mas não o suficiente. Quando voltamos para casa, nossos pais já estavam em casa e, assim que minha irmã os viu, ela explodiu. Ela os contou tudo o que havia acontecido na delegacia enquanto gritava. Eles ouviram em silêncio, cada vez mais surpresos a cada frase. Quando minha irmã terminou, minha mãe já estava em lágrimas e meu pai ainda estava paralisado. Então ele fez a pior coisa possível. Perguntou, Você tem certeza disso? Cara, essa foi a pior escolha de palavras que eu já ouvi. Lucy fez um longo discurso sobre como eles foram pais terríveis por acreditarem nessa situação sem nenhuma prova. E meu pai tentou justificar dizendo que a palavra da menina valia muito. Mas minha irmã rebateu dizendo que, sem provas, as palavras dela não valiam nada. Sei que, infelizmente, muitas vítimas de *** são chamadas de mentirosas quando não há provas, mas esse caso é diferente. Karen mentiu e enganou todos por uma razão mesquinha. Depois disso, meu pai estava derrotado e por vários dias a casa ficou em silêncio. Não era a mesma sem o Kirby. Ele era a alma da casa, era bom e gentil com quase todos e sempre trazia alegria para nós. Até hoje, não sei como meus pais caíram tão facilmente na história de Karen. Eu os odeio por isso e nunca vou perdoá-los pelo que fizeram. Depois de muito tempo, Kirby acordou, mas apenas para ver seu estado deplorável. Para vocês terem uma ideia, sua mandíbula estava quebrada, ele perdeu 60% da visão em um olho, seu braço e antebraço estavam quebrados, suas costelas ficaram muito danificadas e ele quase perfurou o pulmão. Sua perna ficou tão comprometida que ele nunca mais vai andar direito sem ajuda. E ele desenvolveu estresse pós-traumático, depressão e ansiedade. Meu irmão nunca mais foi o mesmo, ele ainda sente dores fortes e precisa tomar muitos remédios controlados. Ele não falou por semanas e mesmo quando tiraram o aparelho que mantinha sua mandíbula no lugar, não mudou muito. Ele mal falava, só falava se alguém perguntava algo. Ele não falava quando estava com fome e muitas vezes começava a chorar do nada, provavelmente por causa do trauma. Eu queria abraçá-lo, mas suas feridas eram tão graves que seria arriscado. Muitas vezes, meus pais tentaram visitar meu irmão. Minha mãe implorava e meu pai queria nos obrigar a levá-los até ele, mas minha irmã os proibiu, pois sabia que a última coisa que meu irmão queria era vê-los, e ela contou isso para eles, mas não foi suficiente. Um dia, minha irmã não pôde visitá-lo por causa do trabalho, e meus pais viram isso como uma boa oportunidade para visitar meu irmão em segredo. Acho que na cabeça deles seria assim, vamos visitar nosso filho, pedir desculpas, ele aceita, ficamos bem e voltamos a ser uma família feliz. Haha, que erro. Assim que entraram no quarto, meu irmão deu o grito mais alto que já ouvi dele. Logo, os médicos e enfermeiros entraram no quarto para tentar acalmar meu irmão, que disse, tirem-os daqui, eles são assa***, eles vieram me matar, por favor, tirem-os daqui. Em seguida, ele começou a chorar, e logo desmaiou devido ao estresse. Depois disso, claro, meus pais foram expulsos e proibidos de ver Kirby. Apenas minha irmã e eu podíamos vê-lo. Minha mãe chorou a noite inteira, enquanto meu pai continuava colocando a culpa em meu irmão, dizendo que ele estava exagerando. Após muitos meses de recuperação física e mental, Kirby teve alta do hospital. Meus pais tiveram a audácia de pedir para ele voltar para casa, mas receberam a seguinte resposta. Eu não voltaria para essa casa nem se fosse o último lugar na Terra. A partir de agora, também estou sem mãe. Espero que vocês paguem por tudo o que fizeram comigo. Meu irmão foi morar com os avós paternos, que não sabiam de nada até então, e tomaram uma medida de proteção contra nossos pais. Ele disse que minha irmã e eu éramos bem-vindos para visitá-lo quando quiséssemos e nós íamos sempre que podíamos. Acho que passei mais tempo com ele do que em casa com nossos pais. Mas a gota d'água veio em uma festa de família, quando descobrimos que meu pai havia mentido para toda a nossa família. Ele disse que meu irmão largou a escola para viver no mundo das drogas e que saiu de casa levando suas coisas e o dinheiro que estávamos juntando para minha faculdade. Esse dinheiro nem foi ganho por eles. Foram Kirby e Lucy que estavam juntando dinheiro para minha faculdade. Kirby trabalhou em muitos bicos e agora está trabalhando e economizando porque, segundo ele, eu mereço um futuro melhor. Minha irmã e eu ficamos furiosos. Contamos toda a verdade para nossa família, que ficou incrédula e muito irritada com meu pai e minha mãe. Os únicos que ficaram do lado deles foram meus avós paternos, que disseram que errar é humano e que meus pais não fizeram nada de errado. Eles disseram que meus pais só estavam envergonhados pelo que fizeram, mas ninguém ouviu, e todos abandonaram meus pais e foram procurar Kirby para pedir desculpas. Curiosidade. Kirby me ligou no dia seguinte perguntando por que pessoas com quem ele não falava há meses apareceram para se desculpar e ele não sabia o motivo. Um ano após o incidente, os pais de Karen apareceram na nossa porta. Perguntaram se Kirby estava em casa e quando dissemos que não, pediram desculpas pelo que aconteceu e foram embora. Depois descobri que queriam pagar uma indenização para Kirby, dando a ele todo o dinheiro que seria para a faculdade e o carro de Karen. Meu irmão agradeceu, mas disse que não perdoa Karen e que nunca vai perdoá-la. E se ela aparecer na frente dele, ele vai dizer umas verdades para ela. Os pais dela aceitaram e foram embora. Atualmente, meu irmão está muito melhor, mas não está curado. Ele tem muitos pesadelos daquele dia que levam a ataques de ansiedade e alguém precisa estar lá para acalmá-lo. Queria muito estar lá para ajudar meu irmão e também para me livrar do ambiente tóxico que chamamos de casa. Então, pensei em me mudar para a casa do Kirby. Primeiro falei com meu irmão, ele ficou hesitante no início, mas aceitou e falou com nossos avós, que concordaram. Falei com Lucy e ela achou uma ótima ideia, mas quando falei para meus pais, a reação foi completamente diferente. Minha mãe começou a chorar e meu pai ficou desesperado, dizendo que todos já tinham o abandonado e agora o filho mais novo também. Fiquei irritado e disse que já os tinha abandonado naquela tarde maldita e que ele nunca mais me teria de volta. Meu pai, um homem de 50 anos que sempre dizia que chorar era coisa de meninas, começou a chorar como um bebê, dizendo que já tinha perdido tudo e que não queria me perder também. Não aguentei a situação, então saí de casa e fui para a casa de um amigo para desabafar. Meu amigo, de repente, me repreendeu, dizendo que eu não devia abandonar meus pais assim. Seu irmão mais velho, Steve, que é o dono desta conta no Reddit, disse que ele não sabia de nada e mandou ele calar a boca. Steve disse que seu irmão era alguém de mente fraca e que eu deveria ouvir mais opiniões das pessoas. Ele me apresentou o Reddit e sugeriu que eu perguntasse o que vocês acham no final. O que eu faço, pessoal? Atualização 1 Bom, pessoal, muita coisa aconteceu desde que fiz o último post. Escrevi aqui com uma dúvida, mas graças a vocês, tomei uma decisão. Agradeço a todos pelos comentários de apoio e ao dono desta conta, que me incentivou. Vamos começar. Acabei tendo que fugir de casa porque meus pais me proibiram de sair, então esperei. Esperei até eles saírem juntos para fazer compras, já que nunca me levavam junto. Eles acham que sou uma criança e que eu ia pedir para comprarem um monte de besteiras. Mas dessa vez, meus pais resolveram me levar, o que complicou meus planos. Então pensei em levar só o básico numa mochila e pegar alguns lanches para disfarçar. Assim que chegamos ao mercado, pedi para ir ao banheiro. Por sorte, eles estavam tão obcecados com o preço dos alimentos que meu pai apenas disse para eu ir e voltar rápido. Surpresa, eu não voltei. Fugi do mercado o mais rápido que pude e peguei o ônibus que ia para mais perto da casa dos avós de Kirby. Quando cheguei lá, foi a avó de Kirby quem me recebeu e pediu para eu ficar à vontade até que Kirby e o avô chegassem em casa. Quando chegaram, contei tudo o que acontecido, incluindo o que eu tinha postado no Reddit. A reação do meu irmão não foi o que eu esperava. Ele disse que eu tinha sido muito irresponsável por fugir, que era perigoso, pois algo ruim poderia ter acontecido. Pode até parecer estranho, mas eu gosto quando ele me dá uma bronca, mostra que ele se importa comigo, ao contrário dos nossos pais. Eu poderia sumir por três dias que eles nem perceberiam. Isso já aconteceu e eles só ficaram bravos quando descobriram que eu estava com o meu irmão. Aceitei a bronca numa boa e pedi para ficar lá. Ele disse, você vai acabar voltando para cá mesmo que eu te mande de volta para a casa deles, então é melhor você ficar. Fiquei muito feliz e o abracei. Os avós dele também ficaram felizes com a decisão, mas minha alegria desapareceu quando ele disse que eu teria que avisar nossos pais. Protestei, porque sabia que eles viriam atrás de mim, mas meu irmão disse, eles ainda são responsáveis por você, se você não contar, eles podem chamar a polícia e dizer que eu te sequestrei e estou te mantendo refém. Liguei para minha mãe, ela mal atendeu e já começou a gritar comigo, perguntando onde eu estava. Quando falei onde estava, ela ficou ainda mais irritada e começou a gritar de um jeito que todo mundo ao redor podia ouvir. Eu poderia ter ficado lá ouvindo eles gritarem, mas desliguei ao perceber que Kirby estava incomodado com os gritos. Depois da agressão, ele ficou muito sensível a gritos. Ele odeia meus pais pelo que fizeram com ele. Fiquei com raiva e disse que eles podiam me levar à força. Mas meu irmão disse que eles eram agressivos, mas não idiotas. Na verdade, eles são. Ele tinha uma medida protetiva contra eles. Então, se se aproximassem, poderíamos chamar a polícia. Quão errado ele estava. Uma hora e meia depois, eles estavam batendo na porta da frente, xingando e amaldiçoando meu irmão por gerações. Os avós de Kirby disseram para eles irem embora, caso contrário, chamariam a polícia. Isso os deixou ainda mais furiosos e eles voltaram a bater na porta. Eu queria ir até lá e mandá-los embora, mas Kirby precisava de mim. Precisei segurá-lo, pois ele queria ir lá e mostrar a esses dois a raiva dele. Ele tem muita raiva acumulada deles. Uma vez, ele até disse que queria matá-los lentamente e de forma dolorosa. Eu até concordo, mas acho que ele não deveria sujar as mãos com eles. Então, eles invadiram a casa e começaram a destruí-la, procurando por mim. Naquele momento, decidi descer para mandá-los embora, pedindo ao meu irmão que se acalmasse para que eu pudesse ir lá e mantê-lo seguro. Foi então que minha mãe deu um grito, o mais alto que já ouvi dela, e meu pai ficou quieto. Depois de convencer meu irmão a ficar no quarto, desci e a cena não poderia ser mais deprimente. Meu pai estava caído e tremendo no chão, enquanto minha mãe chorava em cima dele, chamando por ele em vão. Olhei para os avós de Kirby e vi que o avô segurava um taser. Acho que todos sabem o que aconteceu, né? Quando minha mãe me viu, começou a gritar, Você viu o que eles fizeram com o seu pai? Chame a polícia! Eles devem ser presos! Respondi dizendo que, se chamássemos a polícia, quem seria preso seria ela por violar a medida protetiva. Ela ignorou e continuou a gritar, pedindo para chamarmos a ambulância para o marido. Ignoramos e dissemos que assim que meu pai se recuperasse, eles deveriam ir embora e nunca mais voltar. Quando meu pai começou a se recuperar, estava estranhamente silencioso, completamente derrotado. Então, de repente, meu irmão desceu e minha mãe imediatamente o atacou, o que nos deu o seguinte diálogo, mãe louca contra irmão furioso. Ela começou a culpá-lo por tudo, dizendo que ele era a razão pela qual todos os nossos parentes a haviam abandonado. Ela começou a culpá-lo por tudo, dizendo que ele era a razão pela qual todos os nossos parentes a haviam abandonado, que seus filhos estavam virando as costas para ela. Foi aí que ela começou a se fazer de vítima, dizendo que era apenas uma mulher inocente que ia à igreja todos os domingos e que era uma boa pessoa que não merecia passar por aquilo. Não sei o que ela queria dizer com isso. Ninguém sentiria pena dela só por causa disso. Mas então ela cruzou todos os limites. Disse que ele deveria pedir desculpas a eles por destruir suas vidas e contar para toda a família que os perdoava. Esse foi o limite. Kirby, muito irritado, deu um tapa tão forte no rosto dela que ela caiu no chão. Minha mãe começou a gritar de novo, mas Kirby disse para ela calar a boca ou ele quebraria os dentes dela na base da bengala. Ele gritou tudo o que tinha guardado durante todos esses anos sobre como eles eram pessoas miseráveis que cavaram a própria cova e que não mereciam ter ninguém por perto. Disse que, quando eles morressem, ele faria questão de urinar no caixão deles. Minha mãe ficou ainda mais irritada e se levantou para bater em Kirby. Mas eu a empurrei contra a parede. Ela começou a gritar comigo também, dizendo que eu iria para o inferno por abandoná-la, me chamando de gay nojento que queimaria no inferno. Curiosidade, sou bissexual e cometi o erro de contar isso aos meus pais. Surpreendentemente, meu pai aceitou bem, mas minha mãe ficou furiosa, dizendo que eu iria para o inferno e me proibiu de ser bissexual. Ela até me apresentou para as filhas de suas amigas da igreja, o que é nojento e deixa as meninas desconfortáveis. A parte engraçada foi que, quando contei para o meu irmão, ele só disse, então me dê um sobrinho e está tudo certo. Meu irmão começou a mandá-los embora e disse que eles deveriam pagar pelos danos que fizeram na casa, senão faríamos uma denúncia. Minha mãe começou a rir, dizendo que eu não teria coragem de denunciar minha própria mãe. Eu disse que coragem era o que eu mais tinha e que teria a satisfação de vê-la presa de novo. Então, ela inventou várias desculpas dizendo que não tínhamos provas, mas meu irmão rebateu, dizendo que a própria presença deles ali era uma prova, pois, além das impressões digitais e das câmeras, ele tinha evidências em vídeo do que havia acontecido. Demorou um pouco até ela aceitar a derrota e logo eles foram embora, mas meu irmão queria deixar um toque final. Quando minha mãe estava entrando no carro, Kirby gritou, ei, vai a... queria que você tivesse morrido no lugar do meu pai. E em resposta, ela mostrou o dedo do meio e entrou no carro gritando, o que fez meu irmão rir. Aquela foi a risada de vitória, sabe aquela risada depois de um longo jogo do seu jogo favorito? Sim, foi essa risada. Logo depois, nossa irmã ligou para nós, dizendo que nossa mãe havia ligado para ela, dizendo que foi atacada pelo nosso irmão e que ela deveria me levar de volta para casa para me consertar. Minha irmã disse que estava muito orgulhosa de mim por enfrentar nossos pais e que Kirby deveria ter quebrado a bengala na cabeça deles. Agora estou morando com meu irmão como sempre quis e tem sido maravilhoso. Ele quer minha guarda a todo custo e está ameaçando meus pais para que eles a concedam de bom ou de mau grado. Minha mãe disse que nunca me deixaria com um... Acho que ela pensa que o fato de eu ser bissexual é porque fui a... pelo meu irmão. Que ridículo, não é? Agora é só uma questão de tempo até ela ceder. Acho que tudo vai se ajeitar daqui pra frente, porque tive uma conversa com meu irmão antes de ele dormir. Ele estava imaginando como seria se o pai dele estivesse vivo. Eu respondi que talvez a vida dele fosse um pouco melhor, mas ele respondeu, talvez sim, talvez não. Se ele não tivesse morrido, talvez eu não tivesse sofrido a agressão, mas também não teria meus dois anjos na minha vida. E ele me deu um beijo na testa. Preciso admitir, foi muito doce. Eu o abracei e o amo muito. Sei que vamos nos proteger a todo custo. Muito obrigado a todos que nos apoiaram. Espero que ninguém precise sofrer o que sofremos. E para aqueles que acham que nossa história é falsa, acreditem, eu também queria. Queria que fôssemos uma boa família, que se apoiasse e se protegesse, independentemente da situação. Mas não, isso só acontece nos meus sonhos. Nos vemos depois, pessoal. talvez eu traga uma atualização com o resultado do processo. Até lá. Atualização 3 Oi, pessoal. Muito obrigado pelo apoio e acreditem, eu estou bem e meu irmão está melhor. Mas bem não é o suficiente para ele. Ele quer minha guarda a qualquer custo e está enfrentando meus pais com tudo o que tem. Bem, eu não estaria aqui se fosse só para dizer que estamos bem. Vamos à história. Estávamos tendo uma tarde tranquila até alguém bater na porta que tinha sido consertada por um amigo do avô do Kirby. Fui atender, mas fiquei muito surpreso ao ver meu pai lá. Eu o mandei embora imediatamente, mas ele disse que só queria conversar e não queria causar confusão. Mandei ele se ferrar e falei que só conversaríamos no tribunal. Mesmo assim, meu pai insistiu e os avós do Kirby ameaçaram chamar a polícia. Para nossa surpresa, Kirby disse para deixá-lo entrar. Questionamos ele, mas ele só disse que meu pai era um idiota insistente e que não iria embora facilmente, então era melhor deixá-lo entrar para acabar logo com isso. Assim, deixamos ele entrar, mas estávamos preparados caso ele se tornasse agressivo. Kirby e meu pai sentaram-se à mesa da cozinha. Todos nós ficamos na cozinha por segurança e a avó do Kirby estava gravando para termos mais uma prova de que meu pai violou a medida provisória. A conversa foi assim. Kirby, muito corajoso da sua parte voltar aqui depois de tudo o que fez. Pai, eu sinto muito. Juro que vou pagar por todos os danos. Kirby, pagar? Claro, você acha que pode resolver tudo com dinheiro, não é? Mas eu não estou falando de bens materiais. Isso é substituível. O que você fez comigo não tem preço. Pai, eu sei, sinto muito. Juro que daria a minha vida para voltar no tempo. Eu faria tudo diferente. Kirby, sim, mas infelizmente você não pode voltar no tempo e o estrago já foi feito. Você me destruiu. Você destruiu sua família. Pai, mas foi um acidente. Se você tivesse nos contado desde o começo, talvez fosse diferente. Kirby, eu contei, inferno. vocês que não quiseram me ouvir. Agora você sabe o que você me fez. Você me fez sentir que eu não merecia viver. Você me fez querer morrer. Você tem noção do que é sentir isso? Não, porque você é um maldito agressor. E o agressor nunca vai sentir o medo que a vítima sentiu, seu filho da p***. Nesse momento, Kirby começou a chorar, mas era um choro de raiva e ressentimento guardados por todos esses anos. Meu pai continuou a pedir perdão em vão, mas meu irmão disse que o fato de ele querer se desculpar não era porque ele se arrependia do que fez, mas sim para se sentir bem consigo mesmo. Mesmo assim, meu pai continuava pedindo desculpas, tantas que meu irmão deu seu ultimato ali mesmo, mesmo estando perto de ter outro ataque de ansiedade. Kirby, quer perdão? Então é o seguinte, você vai me dar a guarda do meu irmão, vai pagar a pensão dele e nunca mais vai tentar se aproximar de mim, dele ou de qualquer um de nós de novo. Caso contrário, eu garanto, Ricardo, nome fictício, que eu vou transformar seus dias em um verdadeiro inferno. Meu pai concordou. Vou te dizer que não sinto pena dele, mas nunca o vi tão derrotado quanto naquele momento. Acho que o choque de suas ações finalmente atingiu ele com força, mas não sinto pena dele. Ele merece isso. Ele merece sentir a miséria que causou a nossa família. Logo depois de tudo isso, ele foi embora, dizendo que ia tentar convencer minha mãe a desistir da minha guarda. Ele também me pediu perdão, mas eu só o ignorei. No exato momento em que ele saiu pela porta, meu irmão desabou. Acho que a coragem dele desapareceu naquele instante. Ele começou a chorar, caindo de joelhos no chão, hiperventilando e suando frio. Levamos ele para o quarto para ele poder se deitar, demos a medicação para a ansiedade, mas nada parecia ajudar. Liguei para minha irmã e contei tudo o que havia acontecido. Ela veio imediatamente e todos ficamos no quarto tentando acalmá-lo. Minha irmã dizia para ele que ele era uma das pessoas mais corajosas que conhecíamos e que por mais medo que sentisse, ele era forte o suficiente para ficar na mesma sala que meu pai, o agressor e destruidor de sua vida. Depois de muitas horas, meu irmão finalmente se acalmou e conseguiu dormir. Só por precaução, Lucy e eu dormimos com ele, pois ele poderia ter muitos pesadelos depois disso. Mas claro, nada poderia terminar assim. Horas depois, minha mãe ligou para a gente perguntando o que aquele demônio Kirby tinha feito com o marido dela. Ela estava acusando meu irmão de ter enfeitiçado o docinho dela e que agora ele queria dar tudo para ele. Minha irmã apenas mandou ela se ferrar e disse que, pelo menos, um deles finalmente tinha caído na real. Bem, espero que tudo dê certo e que minha mãe finalmente volte à razão e faça a coisa certa. Muito obrigado a todos pelo apoio e obrigado a você, Steve, dono desta conta, que sempre esteve ao meu lado desde que contei minha história. Vou nessa, mas mando notícias quando tiver mais novidades. Até mais! P.S. Para quem se pergunta por que eu uso nomes fictícios, é porque quero preservar a privacidade dos meus irmãos. Atualização final Oi, pessoal. Já faz um tempo, mas vocês merecem pelo menos a atualização final. E posso dizer que estou muito feliz porque acabou. Finalmente acabou. Estou livre daquele lugar e daquelas pessoas. Vamos lá, a última atualização que vocês queriam. Minha mãe não queria abrir mão da minha guarda de jeito nenhum. Meu pai ameaçou ela de todas as formas possíveis, mas ela não se importou. disse que nunca desistiria de mim e que faria qualquer coisa para me ter de volta. Então, como ela não cedia, recorremos à pressão psicológica. Informamos todos os parentes sobre o que estava acontecendo e como meu irmão queria minha guarda. Nossa família entendeu e atacou diretamente minha mãe, dizendo que era o mínimo que ela e meu pai poderiam fazer depois de todas as coisas horríveis do passado. No entanto, minha mãe bloqueou todos, dizendo que meu irmão tinha enfeitiçado a todos. Típico. A razão é vista como feitiçaria, mas minha mãe se mostrou uma pessoa completamente irracional e incontrolável. Uma semana depois que me mudei, ela me ligou. Ela disse, naquele tom autoritário de sempre, vou te dar duas opções, você vai voltar para casa sem reclamar e vamos esquecer tudo, ou você volta e aquela praga vai sofrer as consequências. Eu não me abaixei para ela e respondi que meu irmão tinha um nome que ela mesma deu e que ele não voltaria para aquela casa nem morto. Então, ela desligou na minha cara. Fiquei com medo de que ela fizesse algo ruim com Kirby, então liguei para avisá-lo. Ele disse para eu não me preocupar e que qualquer coisa me avisariam. E aconteceu. A polícia bateu na porta da nossa vizinha, uma senhora idosa e muito gentil. Eles receberam uma denúncia de a** infantil na casa dela, mas não encontraram nada e foram embora. Rapidamente entendi o que tinha acontecido. Minha mãe chamou a polícia, mas está em um estado de loucura tão avançado que se confundiu e deu o endereço errado. Como sabíamos que era coisa dela, horas depois ela me ligou, dizendo que poderia retirar a denúncia se eu voltasse para casa sem reclamar. Claro que mandei ela para o inferno e desliguei. Meu irmão se desculpou com a vizinha pelo que aconteceu e então decidiu que, se ela queria jogar sujo, então nós também jogaríamos sujo. Usamos nossa última carta. Nossa avó materna, a única pessoa que sabemos que minha mãe odeia mais do que meu irmão. Foi difícil encontrar o contato dela, porque infelizmente nossa avó simplesmente nos odeia. A mim e a minha irmã. pelo simples fato de sermos filhos do meu pai. Sim, ela é a típica avó que tem um neto favorito, que no nosso caso é o Kirby, o que nos deu uma vantagem absurda. Depois de literalmente caçar o número dela, finalmente conseguimos. Então, meu irmão ligou para ela e contou literalmente tudo, desde as agressões até o problema atual e perguntou se ela poderia ajudar. A única resposta dela foi que estaria aqui o mais rápido possível. E acreditem, uma hora e meia depois ela chegou na nossa cidade, o que foi ótimo, pois meu irmão pediu para ela conversar com minha mãe e ela concordou. Ela foi direto para a casa dos meus pais para uma visita surpresa, o que minha mãe absolutamente odeia. Minha mãe ficou furiosa e me ligou, perguntando se meu irmão tinha algo a ver com isso, mas eu e Lucy só a ignoramos. Foi até divertido, nossa avó estava enlouquecendo nossos pais de propósito e eles não podiam revidar porque eu sei que minha mãe é gananciosa. Minha avó tem uma boa quantidade de terras que se vendidas dariam para alguém viver bem por muito tempo. Sim, além de bab***s, idiotas e psicopatas, meus pais também são gananciosos. Acho que meu irmão caiu na família errada porque é inacreditável. Depois de duas semanas torturando nossos pais, finalmente minha mãe perguntou quando ela iria embora. Nossa avó respondeu que só sairia quando minha mãe desistisse da minha guarda. Minha mãe não aceitou e tentou expulsá-la, então minha avó jogou sua carta final. Ou minha mãe abria mão da minha guarda, ou estava completamente fora do testamento. Filho ou dinheiro, adivinha qual venceu? Então, fomos ao tribunal e acreditem, se olhares matassem, meus pais já estariam enterrados. O juiz revisou todo o histórico do que aconteceu e ficou irritado, questionando como meus pais escaparam da justiça por tanto tempo. Bem, na minha opinião, infelizmente, no nosso mundo, o dinheiro vale mais do que os crimes de alguém. Meu pai até escondeu o rosto, mas minha mãe estava lá, confiante, achando que não tinha feito nada de errado. Acho que o momento mais tenso foi quando Kirby e minha mãe ficaram se encarando. Acreditem, se vocês estivessem lá e vissem aqueles olhares, seria assustador. Às vezes, eu esqueço que esses dois já viveram juntos. Minha mãe pode fingir ser normal e ser sua amiga, mas é falsa e manipuladora. Se você faz ou diz algo que ela não aprova, você é visto como uma ameaça e é extremamente criticado. Já meu irmão tem uma mente tão aberta que até assusta. Ele faz amizade com quase qualquer pessoa. Se algum dia você vir um jovem usando uma bengala e ele sorrir e acenar, pode ter certeza de que é meu irmão. Então, me diga, como até hoje eu não entendo como esses dois seres tão opostos dividiam o mesmo corpo? Voltando ao processo, foi complicado, mas ao mesmo tempo rápido. Afinal, meus pais nem ousaram lutar por mim. Nosso advogado fez um acordo onde eu ficaria com meu irmão e meus pais teriam que pagar uma pensão bem generosa. Minha mãe questionou por que precisaria pagar pensão se agora sou responsabilidade do meu irmão, mas tanto meu pai quanto nossa avó mandaram ela calar a boca e aceitar o acordo. Depois de muito tempo e ansiedade, finalmente conseguimos. Agora posso morar com meu irmão e eles não têm mais direitos sobre mim. Exatamente 30 minutos depois dos resultados, deletei o contato dos meus pais. Não preciso mais deles. Eles agora fazem parte de um passado que quero esquecer. E ainda tem mais. Nossa avó fez uma revelação antes de ir embora. Minha mãe, esse tempo todo, nunca esteve no testamento. Ela foi excluída logo depois que se casou com meu pai. Foi até mais engraçado. Minha mãe trocou algo que ela nunca teria, porque a única pessoa no testamento é meu irmão. E vocês não têm ideia de como isso é bom do meu ponto de vista. Nosso irmão, nosso Kirby, conseguiu tudo o que queria e merecia. Não sei se isso é justiça divina ou algo do tipo, mas sim, ele merecia e estamos muito felizes por isso. Agradeço ao pessoal do Reddit e ao dono desta conta. E sou feliz, vocês me ajudaram e aconselharam durante esse capítulo horrível da minha vida e agora terminou com um final feliz. Espero não precisar voltar aqui a menos que seja realmente necessário. Adeus. Isto nos leva ao fim desta história. Os pais nem mesmo investigaram nada antes de tentarem tirar a vida do irmão do autor. Eles deveriam estar na cadeia por isso. E para piorar, ainda mentiram sobre ele, tentando transformá-lo no vilão, o que é simplesmente absurdo. Visitá-lo como se não tivessem ativamente tentado acabar com a vida dele, fingindo que nada aconteceu e ainda zombando da reação traumática dele chamando-a de exagero. É absolutamente ridículo. Esses pais não se importam. Tenho certeza que se as pessoas tivessem acreditado neles, eles não mostrariam nenhum remorso. O pior de tudo é que a falsa acusadora saiu praticamente impune, enquanto o acusado ficou marcado para sempre. Mas enfim, e você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal Muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos por assistirem até aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.